Hoje o menino mandou uma pergunta na caixinha de perguntas. Quero emagrecer 30 quilos em um mês. Sei que parece impossível, mas quero. E aí? E aí eu respondi. E é meio paradoxal a resposta. Por quê? O que ela está disposta a fazer pra emagrecer os 30 quilos é o que vai impedir ela de fazer os 30 quilos. Olha que doideira. Deixa eu pensar. Pensa. Por que essa pessoa está disposta a tomar remédio? Essa pessoa está disposta a abrir mão de tudo que ela gosta de comer e de beber? Ela está disposta a passar duas horas, três horas dentro de uma academia? Ela está disposta a ir dormir na hora que eu mandar e acordar na hora que eu mandar? Ela está disposta a não ver os amigos? Ela está disposta a tudo isso. Só que quanto tempo ela consegue manter isso? Um dia. Acabou, velho. Então tudo que ela está disposta a fazer pra perder os 30 quilos em um mês é o que vai impedir ela de perder esse peso no prazo certo. E o que é a solução? Uma estratégia realista? Primeiro ponto. Identificar aonde você está nesse processo. Por exemplo, a gente está em Floripa. A gente quer ir pra Balneário. Leva quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, uma hora e meia. Um cara que está em Recife leva mais tempo. Não adianta ele querer chegar lá e uma hora e meia. Ele vai bater o carro, ele vai sair da pista, ele vai fundir o motor. Ele tem que ir numa velocidade que em momentos ele pode acelerar, aí ele pode ter um treino mais intenso, uma dieta mais restrita, mas em momentos ele tem que desacelerar, ele tem que parar, ele tem que descansar. É mais longo o processo. Dá pra perder muito peso em pouco tempo? Dá. É saudável? Não. O quanto de preço você está disposto a pagar pra ter isso daí? E o quanto você consegue sustentar isso daí? Eu gosto de comparar muito com o carro. Vamos lá. Eu sempre digo nas minhas lives. Me diz um carro dos teus sonhos. Tu queria ter agora. Eu sou um gênio da lâmpada. Eu vou instalar o dedo e tu vai ter o carro. É uma Lamborghini. Uma Lamborghini. É teu. Consegue pagar o IPVA? Não. E aí? De que adianta tu ter uma Lamborghini se tu não mantém ela, porra? Tu não vai conseguir manter, irmão. Tu não tem por que ter uma Lamborghini agora. Porque o que te faz ter a Lamborghini não é o desejo de ter. É quem tu se torna no caminho até lá. Já não é mais o mesmo fermento. Como é que eu faço pra perder 30 quilos? Se tornando uma nova pessoa, porra. É tipo assim, se tu tivesse a opção de hoje eu estalar os dedos e tu ter o corpo dos teus sonhos. Tu virou o muse. Pronto, tu não vai manter. Tu não vai manter. Ó a rotina do cara. Ó a doideira do cara. Quantas coisas o cara abre mão pra ter aquele corpo. Talvez tu consiga, mas tu tem que fazer o caminho. É o velho efeito sanfona. Quantas pessoas não emagrecem, se mantêm focadas depois de um tempo. Engordou de novo.